Pra você que tá bem acima do peso, eu vou te contar porque fazer exercício físico 3 vezes na semana não vai te ajudar a emagrecer. Já segue esse perfil, curte esse vídeo pra receber mais conteúdos como esse. A gente sabe que o exercício físico é muito importante no processo de emagrecimento. Ele aumenta o gasto energético e libera neurotransmissores de bem-estar, de felicidade. Só que fazer 3 vezes na semana não vai fazer o nosso cérebro entender que aquilo se tornou um hábito. E você sabe, você já deve ter feito exercício físico 3 vezes na semana e depois um dia você falhou e depois ele acabou virando duas vezes. E depois uma e você acabou abandonando. Por quê? Porque o nosso cérebro não entendeu que aquilo faz parte da nossa rotina. Então exercício físico é todos os dias. Mesmo que seja 5 minutinhos, qualquer tipo de exercício, desde que você coloque na sua agenda, marque um horário e faça todos os dias. Assim o seu cérebro vai entender que isso já está se tornando um hábito e vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento.